O processo de auto-identificação que acontece durante o brincar é essencial para o desenvolvimento da autoestima da criança. Pensando nesses aspectos, a campanha Cadê Nossa Boneca nasce em 2016 justamente para chamar atenção para a falta de diversidade nas prateleiras das lojas brasileiras. Em 2016, quando a gente teve a ideia de fazer uma campanha de conscientização sobre a ausência de representatividade no mercado de bonecas no Brasil, a gente teve muita dificuldade em achar dados sistematizados sobre isso. Fizemos tentativa de contato com o presidente da BRINC na época, foi sempre muito difícil. Naquele momento, a gente entendia que aquela percepção que era de mães e de pessoas que conviviam com meninos e meninas negras e que sentiam no seu dia a dia a ausência de brinquedos, de bonecas negras no mercado, precisava ganhar escala. A gente precisava ter uma noção de quanto isso era representativo no Brasil. E a gente fez entrevista com o pessoal do varejo e eles diziam que não vendem porque não há consumo. E ao mesmo tempo, as pessoas chegam no Face, chegam no site e dizem que a gente quer comprar onde é que vende. Então, qual é a falta de casamento que está havendo? Daí nasce o mapa, né? A galera quer comprar, vocês é que não estão vendendo. A gente criou o mapa. A ideia do mapa é o seguinte, você está numa loja de brinquedos, procurando as bonecas. Não encontra na vitrine, só está escondida. Não tem boneca preta naquela loja, você tira uma foto, manda para o site e marca como não tem. Tem uma carinha vermelhinha e triste, dizendo assim, ó, aqui não tem boneca preta. Aí você encontra uma loja que tem. Você pode marcar, pode fazer comentários, tem muitas, só tem uma. Tem uma e estava escondida não sei aonde. Eu tenho uma boneca preta com os olhos pretos, com cabelo black, com roupa prateada, igual a maminha. Nunca peço uma boneca nem branca nem negra. Eles só me dão bonecas. Na verdade, eu nunca pedi uma boneca. E você tem bonecas negras? Não, mas se eu ganhasse, eu ficaria bem feliz. Por causa que a maioria dos brancos acham que os negros não têm importância. E aí eles só fazem bonecas baseadas nos brancos. Bom, e na contramão do mercado hegemônico, nós viemos conhecer de pertinho o Amora, o ateliê de brinquedos afirmativos. Eu já até peguei uma amarinha aqui para a minha cara. O projeto Amora, para quem não sabe, a cada Amora dessa vendida, uma criança que não pode comprar, ganha, recebe de presente uma outra. Como é que isso acontece? Os eventos Eu Brinco Existo, eles acontecem em escolas públicas municipais. Porque a gente entende que um brinquedo desse, ele não é só um brinquedo. Ele é uma ferramenta de construção de autoestima, de empoderamento. Então, a gente leva esses brinquedos para que eles funcionem como ferramenta lúdico-pedagógica, para que as professoras, os professores, possam utilizar eles na sala de aula para debater a equidade racial, para debater diversidade, para debater identidade.